Neste evento realizado em Curitiba, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou os prêmios às equipes de arquitetos vencedoras do concurso nacional promovido pela Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional. Houve um concurso para a escolha do melhor projeto e isso tudo precisou ser adequado e combinado também com o tipo de equipamento. Então é um trabalho que já vem há algum tempo sendo feito por um grupo que envolve a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Educação, as universidades, a Universidade Tecnológica Federal, as universidades estaduais, toda a expertise que tem os nossos pesquisadores do Estado do Paraná com este tipo de equipamento que é de realização de pesquisa, mas sobretudo de popularização da ciência. A ideia do concurso foi para que a gente tivesse mais de uma opção de projeto arquitetônico. Tanto foi bom que nós tivemos 51 inscrições de projetos arquitetônicos, finalistas de 19 e, finalmente, 5 classificados. E hoje a gente está aqui para premiar os três primeiros. A dupla vencedora que conquistou o primeiro lugar e levou 60 mil reais é Gabriel Faria e Rita Bicácia Nardo. A gente pegou o movimento da órbita, de todos os planetas, estrelas, como o ponto fundamental do projeto. Ele todo é circular, ele tem essa ideia de replicar esses movimentos do universo e, ao mesmo tempo, aliado com sistemas construtivos do que se tem de mais moderno, mais sustentável e eficiente na construção civil atualmente, que seria da madeira engenharada. Isso a gente acredita que vai ser uma referência também em construção, não só na temática de planetários, mas também como um marco de arquitetura e construção aqui também na região. Eles vão fazer todos os projetos. Em 2025, as obras devem começar, para serem concluídas no início de 2026. O Escritório de Arquitetura Ganhador tem um prazo para finalizar o projeto, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto de engenharia. Passou a ser finalizado esse projeto, aí vamos para a licitação da construção e da modernização desse ambiente com a compra dos equipamentos. O equipamento será comprado da Alemanha. É um equipamento que deve custar em torno de 25 milhões de reais, considerando ser aquilo de mais moderno que a ZAES está fabricando no momento. Então, por isso, ele será o mais moderno da América Latina, porque está sendo comprado agora, quer dizer, o que a ZAES aperfeiçoou no equipamento como um todo, está sendo comprado agora. E envolve uma série de instrumentos, não é um único equipamento, é uma soma de equipamentos. Para se ter uma ideia, depois de efetuada a compra, a empresa pede um ano de prazo para entregar, porque ela vai fabricar especificamente para a demanda aqui do Estado do Paraná. O Parque da Ciência fica em Pinhais e foi uma ação de repensar o espaço dentro dos princípios da sustentabilidade. Bom, o Parque da Ciência, ele nasceu da ressignificação do Parque de Exposições Agropecuárias Castelo Branco, que serviu às grandes feiras do mundo da agropecuária ao longo de quase 40 anos. E por uma série de razões, principalmente por razões ambientais, dado que do lado ali a gente tem uma grande represa que abastece Curitiba e região metropolitana, o Parque, então, acaba encerrando, o Parque Castelo Branco acaba encerrando as suas exposições, e acaba ficando latente, sem uso, até que o governo, em meados do ano 2000, dá um novo uso, transformando um espaço de exposições agropecuárias para um espaço voltado à ciência, tecnologia e à educação. O Parque da Ciência, ele é um parque público que fica aqui em Pinhais, pertinho, e aberto à visitação das escolas, escolas públicas, escolas privadas, escolas municipais, onde podem frequentar, onde nós temos toda uma estrutura de professores que recebem e fazem uma visita guiada, explicando desde a formação mineral, da estrutura mineral do Estado do Paraná, a questão da água, mas também toda a parte que traz a formação do nosso contexto geológico, do nosso Estado, e dessa forma a gente forma os nossos estudantes, e ele aprende de forma muito mais rica, porque ele vê no concreto a explicação, ela é muito mais lúdica para o estudante. Todos os paranaenses e turistas de outros estados e países vão se beneficiar como planetário no Parque da Ciência, em Pinhais. Esse planetário também vai ficar aberto para a população de modo geral, para visitação, para exploração, e vai ser um grande investimento do governo do Estado para cada vez mais melhorar a nossa educação. Obrigado.